Amigos do portal JC24horas, nas primeiras horas da manhã de hoje, nós começamos a receber questionamentos sobre o acidente ocorrido em Formosa, no Goiás, com uma família cujo o gestor, o pai da família, é irmão do nosso amigo Carlito. Começamos a fazer uma checada, mandar algumas informações e infelizmente é um fato real, nesse acidente faleceu o irmão do Carlito, a esposa e agora faleceu a terceira vítima que é o sobrinho, uma criança que também anda no carro. E um detalhe interessante e lamentável é que ele tinha vindo passar as festas de final de ano com a família, reuniu-se, se confraternizou, fez uma festa com todos os irmãos e agora chega essa tragédia. Nós estamos aqui com o Carlito, situação muito delicada, a gente está abalado, nós estamos recebendo aqui na sua residência com o Carlito. Me diga como foi que aconteceu isso tudo, Carlito. Olha, Jota, a todos que assistem esse portal, é muito triste eu te falar nesse momento, mas ele passou 30 dias aqui na região de Floriano, porque todo ano ele vem, dois em dois anos, às vezes, e passou 15 dias aqui na cidade de Floriano, em São Francisco do Piauí, vendo seus familiares, amigos, inclusive passou dois dias aqui na minha casa, com os amigos, reuniu o pessoal do Campo Velho aqui, fez uma pequena brincadeira e reuniu quase todos os irmãos, na casa da minha mãe, lá no Catumbi. É um fato que vários tempos que a gente não via muito e ele conseguiu, juntamente, elaborando essa brincadeira, no final de ano, ele conseguiu juntar os irmãos, a Maria e alguns parentes e sobrinhos. E 15 dias foi Passagem Franca, no Maranhão, onde reside a esposa dele, os pais da esposa dele, seu pequeno do Aloysio, que mora em Passagem Franca, inclusive também estive lá visitando eles no dia 11, dia 12. E ontem, passando aqui pela manhã, falou com a mamãe, esteve com a mamãe e os outros irmãos meus, na hora de partir para Brasília, que tem que dar expediente amanhã, que é segunda-feira, e no decorrer da jornada da viagem, chegando em Goiás, na famosa 80 quilômetros de Brasília, já em reduto, retorno de Brasília, e veio se coludir com a carreta de frente, né, as duas, não sabendo qual foi o motivo, mas que os dois, foi confronto, e a carreta de informações que eu tenho até agora, que ela virou e o carro também do meu irmão ficou todo destruído, como algumas fotos já estão aí, já no site aí, e não teve como escapar os dois imediatos. Foi socorrido lá no momento, ele é um bombeiro, o filho foi levado de helicóptero para o hospital, mas os dois ficaram no local, o meu irmão e a esposa dele não conseguiram sobreviver, morreu no local, aí ela morava mais ou menos 7 horas da manhã, 8 de hoje, e o filho foi para o hospital, mas agora, por trás da tarde para a tarde de hoje, a notícia é que meu sobrinho também chegou a falecer, não existiu a cirurgia na cabeça, que quebrou as pernas, foi bem na barriga, e não existiu, eu era uma criança de 5 anos de idade, não existiu finalmente, aí já estava tudo encaminhado para os corpos chegarem, saírem hoje à tarde lá, mas com essa notícia aí do nosso sobrinho, não deu para a gente ver como é que vai ficar, mas é lamentável, é triste, é o mais novo da família, é dos homens, é o segundo mais novo no geral, nós estamos aí muito tristes, toda a família, os amigos, a gente está realmente, no momento, porque é o primeiro, é o primeiro que a mãe perde o filho da nossa família, e é o mais novo, então é muito triste, só sente a dor que está sentindo. Vocês são quantos irmãos, Carlitos? São 14, porque a gente não viu ele, ele é morto ainda, então são 14, realmente quando acontecer tudo, a gente fica com 13, mas... Ele é o mais novo e o primeiro a ser chamado por Deus. Ele é o mais novo da família, dos homens, e no geral dos 14, ele é o segundo mais novo, só tem uma irmã minha que é mais nova, mas ele é o segundo mais novo da família, ele residia em Brasília e era militar. E uma carreira promissora, já visando a aposentadoria? Já, tinha mais de 20 anos da polícia militar, tinha uns 6, 7 anos, ele até falou que já estava na programação da aposentadoria, e chegou esse momento aí, tudo que aconteceu hoje, parece que estava chamando, porque tudo que a gente, que ele fez durante esses 30 dias, parece que estava despedida, né? Ele nunca tinha feito essa festa dele, fazendo a frente, e ele conseguiu mobilizar todos os irmãos, e conseguiu ir na casa de cada um, passar um dobro de ir na casa de cada um, falamos com todo mundo ontem à noite, parece que estava tudo sem previsto, assim, sem cor de Deus, né? A gente espera aí que a gente conforta mais as pessoas, a gente está com esse sentimento ainda muito forte, mas a gente vai esperar um pouco, a dor não passa a ser imediata, mas a gente fica muito forte, né? Os irmãos todos apelados, e esperar o que vai acontecer daqui pra frente, quando esse copo chegar, a gente não sabe a emoção de cada um, no momento. O local do sentimento, ela é do Maranhão, né? A previsão é que o Marcio e o irmão, vem junto agora com o filho e a mulher, a mulher vem todos três pra cá, pra Floriano, a previsão nesse momento, e daqui tem o destino, a mãe, a filha, a mulher dele para a passagem franca, a terra natal dela, provavelmente com o filho, mas isso aí que é iniciar as famílias, as duas mães, e o Marcio e o meu irmão vai ser designado para São Francisco, onde a gente reside, onde a gente tem a naturalidade. Carleto, pela quantidade de pessoas que nos mandaram mensagem, pedindo que a gente fizesse essa matéria pra tirar dúvidas, é uma prova de que a sua família e você são muito queridos aqui na cidade. Isso se servir de um certo conforto, eu quero que você saiba disso. Muita gente cobrando da gente essa matéria, tá bem? Pois é, eu te agradeço aí. Os irmãos que moram aqui, principalmente, Maricilão, Maricilene, Chico, e eu, os quatro que moram aqui, tá ligado? A gente tem mais contato com as pessoas. E os que moram fora, no caso aqui, fora próximo da Crescão, em Nazaré, tem que estar aqui também presente. E os outros, nove, também estão todos presentes. Como a gente que mora em Floriano fica mais procurada, as informações. Mas a nossa conjuntura, dos quatro irmãos, é uma ligação muito próxima, né? Com cada um comum, cada um com suas diferenças, mas muito próximos um do outro. É sinal que estamos todos juntos, né? Nesse momento. Mas ainda que sempre que essa festa que a gente fez, realmente foi pra agregar mais ainda a família, que realmente a gente precisa de muita paz nessa vida. Carlinhos, tem muitas mensagens aqui das pessoas, né? De conforto pra você. Depois, na cama, você vai ver cada uma delas. Mas a gente tá vendo aqui, ó, a Nacileia, a Dalva, e muita gente aqui mandando as pessoas pra você. A gente já agradece o conforto que eles passam pra gente. Nesse momento, é difícil. A gente é forte, a gente é criada, mas nesse momento a gente fica um pouco fraco, né? Mas a gente tem que superar. Alguém tem que falar, alguém tem que dizer alguma coisa. E cada um tá na sua parte. O Chico tá fazendo uma, o Silão tá fazendo outra, o Marcelo tá fazendo a outra. Os que moram aqui. E os outros que moram fora, o Tom é da sua parte também, né? Então, todos estamos juntos, esperando mais ainda. Esperamos que essa dor, ela diminui, passa. Não, ela vai diminuir, mas não passa. Nós esperamos que o Tom é matar essa saudade mais ainda, porque ela não vai passar agora. Mas que com a força dessas pessoas que vêm dando solidariedade pra gente, os vizinhos também que estão chegando aqui também, os pessoal dos comércio também, que vêm dando solidariedade aqui comigo, isso fortalece a gente. Essas pessoas aqui, a gente deixa que a gente um pouco viva ainda. E a Carla e de sua mãe, a figura central de tudo isso, como é que ela tá? Mamãe, ela diz logo, nada esconde, nada pra mim. Ela tá, a ficha dela não caiu, ela tá lúcida, normal, mas é porque não caiu ainda a ficha dela, tá? Ela é quem conversa, ela é quem diz como é que tá acontecendo, o que é que é pra fazer, o que é a prova potencial, vai dizer onde vai enterrar, ela conversa mais que todo mundo, que nós. Ela não adianta ninguém ganhar nada pra ela, esconder, e ela tá sabendo de tudo. Ela sempre foi uma mãe que tem 14 filhos, sempre ela foi quem deu as cartas brancas. E os ditados pra gente, a gente sempre catou. E o respeito que a gente tem com muita gente, é pra toda vida, né? E espero que a próxima reação do corpo chegar, que é o primeiro filho da família, que tá nos deixando, mas eu não sei. Mas a gente só sabe quando chega, né? Porque até agora a minha ficha não caiu, pra mim ela tá vivo. Eu souberto que ela também, quando eu ver o corpo, tiveram ser tutado, tiveram lá enterrado, é que eu vou tentar amenizar que realmente as coisas aconteceram. Carlinhos morreu o Marcílio, a esposa dele, que é o meu nome? Hélice Lênin. Hélice Lênin. E a criança? A criança é o Lincoln. O Lincoln, é. São casados a mais. muito tempo já, convivendo no Brasil. Juntou os trabalhos, né? Ele militar, ela também, ela tem um concurso. Agora, inclusive, assumi amanhã, que é segunda-feira, dia 28. Ela já trabalhava também em outros lugares. E tava com uma futebol muito grande, né? Como todos estudam por isso. Mas chega o dia que... Não é o que a gente quer. É o momento certo, na hora certa, no dia certo. Deus é o maior, Ele é quem sabe. A gente agradece e deseja o conforto necessário pra família. Tá bem? A gente tem todos aí. Tá aqui. Pra quem chegou já no início do vídeo, foi um acidente com o Marcílio, o irmão do Carlinho, a esposa dele e a criança, né? O irmão e a esposa dele. O Marcílio e a esposa faleciam ainda no local, em Formosa, do Goiás, chegando em Brasília. Ele que é militar no Distrito Federal. A criança faleceu. Agora há pouco, quando nós chegamos na casa do Carlito, tinha há pouco tempo chegado a informação da morte da criança e estão sendo providenciados, o traslado dos corpos aqui pra Florian, mas os separamentos estão previstos pra ser Florian, cidade da esposa, e em São Francisco, cidade de Carlito. Lembrando, o Carlito falou agora há pouco que ele, o Marcílio, reuniu a família, combinou a distância com a estampa, fizeram uma grande festa e uma concaternização, um desejo antigo dele que foi realizado agora, parecia ser uma premonição. Então, ele se despediu da família, fez festa, fez tudo e infelizmente aconteceu. Nessa tragédia, na manhã de hoje, nós já temos a cozinha para nossas superfícies, passear no portal. E vamos daqui a pouco ver mais detalhes, inclusive com algumas fotos que nós temos aqui, tá vendo? Começando por aqui com essa notícia, sempre triste para essa tarde de domingo. Portal JC, 24 horas, com você.